Pessoal, tô aqui na Todo Verde, Confecções, vim gravar aqui pra vocês, ó Aí o endereço, Shopping Tupan, Box T06 Aqui, aquela rua é a... Valtier Valtier, fica mais fácil entrar pela Valtier, ó É bem facinho de entrar aqui e encontrar eles Mas também, tem uma pinha? Tem um videozinho como chegar Olha que bacana, gente Então adicione eles no Instagram também pra que vocês peguem as fotos E vejam o mapa, tudo certinho Vou mostrar a fachada da loja aqui pra vocês verem, olha Aqui, ó, o número do box, meia, né E aí tá pra vocês o Instagram e os contatos Eu tô aqui com o Matheus e a Marineide, né Aqui temos uma montaria... Não, essa é a Flair, né Aqui, ó, Flair PMG Olha o detalhe, gente Veste até o 46 Crepe Essa é uma cirrê Ó, com detalhezinho na perna Ah, não é falso, tá, gente Abre realmente E essa tá saindo quanto? 35 35 Qualquer Flair é 35 Qualquer Flair é 35? Nossa, gente Aí vai, hein Olha O quanto estica essa calça? Essa aqui é tamanho? GG O GG estica assim? Estica Caramba, então E a extra G você tem dela? Tenho Nossa, a extra G então deve... Olha essa que linda Essa também é até o G Mas deixa até um 46 Deixa até um 46 É essa Ó, Flair, tá, gente? Nós estamos mostrando pra vocês Ó, o tecido Tem essa aqui que deixa até um 48,50 48,50 48,50 Essa calça Olha, gente O tanto que estica Costura Costura perfeitinha Não, e fora o detalhe dessa calça, né? Das blogueiras Ó, essa daqui É Todo o Instagram de blogueiras Vocês vão ver esse modelinho de calça Porque fica lindo no look, né, gente? Ela é crepe atrás Não fica transparente Ó, não fica transparente, tá vendo? Não dá pra ver Estica também Estica também PMG Essa tem tamanho PMG Também 35? 35 Perfeito Montaria 25 Montaria 25, gente? Do P ao GG também Do P ao GG Ai, tem bolso mesmo Não é bolso falso, olha 25 essa calça? Sim E você tem outra cor dela? Tem, tem bastante Ai, gente, olha lá Isso é sempre bom vocês saberem, ó Porque às vezes não quer uma pretinha Mas tem lá, ó E todas essas 25? Tô colocando 25 Caramba, gente Básica Sim Essa tá quanto? 35 35 também Ó o tanto que estica E essa é a G, tá, gente? Ah, não É a GG Mas veste muito bem Veste muito bem Ó o tecido Que vocês verem Até o GG Um detalhe com corinho Ó o detalhe Um bolsinho Um bolsinho Atrás também, ó Ai, que linda essa calça Gente, fala sério Nossa, que linda Coz alto Coz alto Olha essa que linda Ah, essa é linda demais Skinny Super grosso Essa é crepe também? Não, essa é jacar Jacar PMG ela PMG Coz alto, né? Coz alto O legal é que o público plus aqui Não fica abandonado, né? Eles tem da grade menor também Ó Público plus aí Que sabe que é bem carente Aqui dessas calças Porque essas calças A gente sempre encontra Tamanho único aqui no braço, né? Sempre tamanho M, né? Que veste até um 44 Chorando assim Muito Então aqui, ó 50 vai vestir tranquilo Olha, tem saia aqui também Vai até o Extra Vai até o Extra Essa é que tamanho? Essa é a GG Tem maior que ela ainda Tem maior que ela? Tem Nossa, essa daqui deve vestir até um 52 Ó, a GG deve vestir até um 52, gente E a Extra G então vai até um 56? Né? E as bermudas em Gorgorinho Olha Até o Extra, GG Do M ao Extra Do M ao Extra Tá 14 14 reais? 14 Ai meu Deus do céu Que bom E a Saia nós não falamos Tá 25 25 reais A de Gorgorão Gorgorão tá 20 Ah tá, nesse tecido aqui Tá 20 E nesse tecido aqui Tá 25 Tem as Capres também As Capres Olha o modelinho de Capri 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 pra vocês Tá 20 reais Tá 20 reais Nossa O preço dessa loja Compensa demais Até o Extra Olha essa calça Essa tá até os 60 Ai, vai até os 60? Essa tá quanto? Essa, a Extra tá 30 Aham Mas do P até o GG Tá 23 Tá 23 Essa tá 30? É que muda de malha É, porque ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Pra que vocês vejam a malha Tudo certinho Tá? Que tem diferença entre uma e outra Aí tem essa também Olha essa Essa tá quanto? 30 30 reais também E a Extra é 35 E a Extra é 35 Pontaria Essa aqui tá 35 Essa está 35 É Jacar? É Tecido grosso Tecido grosso, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Bem grosso o tecido Gostoso Também, ó Outra coisa que eu quero frisar Esse daqui Ah, é flanelado dentro, ó Olha, flanelado, gente Dentro Com bolso na frente Com bolso Não é bolso falso Não é só detalhe, né? Essa tá quanto? Essa é 30 30 reais essa calça? 30 Meu Deus Estica também, né? Também Olha isso Estica também Ai, que bacana, ó Um tecido que simula jeans Tá? Tem no preto também? Tem Essa tá quanto? 30 30 reais Olha, na cinza e preta Olha o detalhe dessa calça Deixa eu te mostrar aqui De pertinho pra vocês Essa calça aqui, ó Dá pra você usar até com uma Blusinha de crepe Que fica totalmente social O seu look Tem assim na social também Ai, olha Que linda é essa Gente, todos os modelos Que eles estão me mostrando Não são tamanhos únicos, tá? Eles tem grade Eles tem tamanho aqui Pra vocês trabalharem aí Troca? Troca Troca cor, tamanho Troca cor e tamanho? Sim Que bacana Olha, uma loja que oferece troca Se ele vai não vender Pode vir trocar por outro tamanho Olha, gente Olha o que ele acabou de falar aqui O Matheus acabou de passar pra gente Que se você não vender Se você quiser trocar aqui Claro, sem usar, né? Se você não vender Vem aqui que eles fazem a troca pra vocês Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Ó, da loja Pra que vocês vejam aí A variação de cores De modelos Vocês viram que são muitos modelos? Tem veludinho Ai, que linda é essa Veludinho Olha isso Nossa, essa fica linda, né? Envia pelo correio Aceita cartão Aceita 5% Mas aceita Aceita cartão Sempre com acréscimo Todas as lojas do Brás São com acréscimo, tá? Então, aceita cartão Envia correio Envia por ônibus E todas as calças deles Vocês viram que todas as calças aqui Eles abriram a calça Pra gente ver que o tecido Realmente estica, tá? Então, a costura é boa Deu pra gente mostrar a qualidade Pra vocês, tá? Então, venham conhecer Ai, que linda essa calça Nossa, olha essa, gente Venham conhecer a loja aqui No Shopping Tupan Vocês viram que pelo preço E pela qualidade Compensa demais Então, mais uma vez O cartão aí pra vocês Muito obrigada, Matheus Por apresentar a loja Pra gente Muito obrigada mesmo E valeu conhecer E poder mostrar a loja Todos os produtos pra vocês Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo O que você achou da loja Isso é sempre muito importante Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau